E agora, as aulas da Educação Sentiu! Olá, crianças! Tudo bem? Tenho uma novidade para contar para vocês. Eu estou treinando para a Fórmula Truck. Vocês já ouviram falar de Fórmula Truck? Não! A Fórmula Truck é uma corrida, uma corrida que acontece nos autódromos. Nos autódromos, são lugares específicos para esses tipos de corridas. A Fórmula Truck é uma corrida de caminhões. Isso mesmo, muito interessante! Você já viu uma corrida de caminhões? É muito legal! Os caminhões são meios de transporte terrestre que nos auxiliam a transportar cargas de um lugar para o outro. Na Fórmula Truck, crianças, a corrida acontece com toda a segurança. Usamos uma roupa toda equipada para nos proteger. Além também da proteção do cinto de segurança. Mas tem uma coisa um pouco diferente. Isso mesmo, utilizamos um capacete. Mesmo dentro do caminhão, utilizamos um capacete para a nossa segurança. Como este aqui que eu trouxe o meu. Olhem só como eu estou treinando. Eu também tenho o meu capacete. Nós já sabemos que os caminhões são meios de transporte terrestres, não é mesmo? Mas existem vários tipos de caminhões. E para isso, nós vamos descobrir quais tipos de caminhões existem. Vamos junto comigo? Então, de olho na tela. Os caminhões são meios de transporte terrestres. E são responsáveis pelo transporte de mercadorias entre distâncias. Existem caminhões de vários tipos, tamanhos e modelos. Todos eles têm a mesma estrutura. Com cabine, carroceria e rodas. Você sabia que os modelos de caminhões variam de acordo com a carga que eles precisam transportar? É isso mesmo. Existem caminhões frigoríficos, que transportam cargas que precisam ser refrigeradas. Caminhões tanque, que transportam os mais variados tipos de líquido. Caminhões baú, que possuem na carroceria uma caixa grande e fechada, onde são transportados todos os tipos de carga. Caminhões caçamba, equipados com uma caçamba articulada na parte traseira. Os caminhões podem também ter diferentes tamanhos. Nas cidades, é comum encontrarmos pequenos caminhões circulando entre os demais veículos automotores. Enquanto nas estradas, é comum encontrarmos caminhões de grande porte, que levam de uma cidade a outra, produtos e materiais que vão desde alimentos até medicamentos. Um fato muito importante sobre os caminhões é que eles são utilizados também no transporte de animais, coleta de lixo e até mesmo pelos bombeiros. E você, com certeza, já deve ter visto um caminhão de bombeiros por aí. E ele é equipado com tudo que é necessário para o bombeiro realizar o seu trabalho. Interessante, não é mesmo? Quantas informações importantes descobrimos sobre os caminhões, não é mesmo, crianças? E vocês sabiam que para dirigir um caminhão é preciso de muita responsabilidade e também de alguns anos de experiência. Isso mesmo. Primeiro, tiramos a nossa habilitação para dirigir carros. Depois de algum tempo, conseguimos outra habilitação para dirigir caminhões. Pois, como eu disse, precisa de alguns anos de experiência. Muito importante, não é mesmo, crianças? Todo motorista precisa de muita experiência. Mas e vocês? Será que vocês conseguiriam dirigir um caminhão? Será que vocês conseguem? Eu tenho certeza que sim. Afinal, vocês são tão inteligentes e tão espertos que eu trouxe um desafio para vocês. Vamos comigo, então, de olho na tela, quero ver quem consegue dirigir um caminhão. Observem, crianças. Este caminhão precisa levar a sua carga até a cidade. Que tal fazermos de conta que somos motoristas de caminhão e dirigí-lo? Para levar este caminhão até o seu destino, você precisará seguir as minhas orientações. Vamos começar? De dois passos para o lado. Agora, três passos para frente. Dois passos para o lado. Um passo para trás. Mais três passos para o lado. Um passo para frente. E um passo para o lado. Conseguimos! Trouxemos o caminhão até o seu destino. Obrigado pela ajuda, crianças! Muito bem, crianças! Eu tinha certeza que vocês seriam excelentes motoristas. Agora, crianças, eu trouxe alguns caminhões aqui na bancada para vocês observarem. Vamos descobrir o que cada caminhão aqui carrega? De carga? Vamos lá? Então, vamos começar aqui por este primeiro caminhão. Observem aqui. Este caminhão é um caminhão que vocês já aprenderam. É um caminhão baú. Ele serve para carregar cargas de diversos tipos, diversos tipos de mercadorias. Ele é muito utilizado também em mudanças, crianças. Agora, vamos para este caminhão aqui ao lado. Olhem só que diferente este caminhão. Este caminhão se chama gado em pé. Isso mesmo, ele transporta gado ou algum outro animal. Pode ser porco, pode ser boi, pode ser vaca. O gado em pé, ele transporta os animais de uma fazenda para outra. Vamos ver aqui outro caminhão também. Este caminhão é o caminhão frigorífico. Crianças, olhem só. Ele transporta, na verdade, muita carne e muito gelo. Por isso, ele se chama caminhão frigorífico. Pois aqui, ele conserva na temperatura correta, crianças. Vamos para o nosso próximo caminhão. Este caminhão é o caminhão tanque, crianças. Ele transporta óleo vegetal, transporta combustível. Isso mesmo, combustível, o etanol, a gasolina, o óleo diesel. E ele também transporta água. Tem um caminhão muito famoso, muito conhecido, que eu tenho certeza que vocês já conhecem, que também é considerado um caminhão tanque, que é o caminhão de bombeiros, crianças. Agora, vamos ver este outro caminhão que eu trouxe aqui. Observem só, este é um caminhão caçamba. Ele é muito conhecido por todos nós, não é mesmo? Ele transporta areia, pedra e até mesmo terra para as construções. Leva de uma construção até a outra. Quantos tipos de caminhões temos aqui, não é mesmo? Agora, crianças, que nós já observamos estes caminhões aqui, que eu trouxe, estes modelos, eu trouxe um outro caminhão para vocês observarem. Este daqui. Olhem só, deixo até eu me organizar aqui, vou colocar para cá para vocês poderem visualizarem melhor. Olhem só, este caminhão que eu trouxe. Este caminhão, vocês já aprenderam, não é mesmo? É o caminhão gado em pé, isso mesmo. Mas vamos descobrir as partes do caminhão aqui comigo. Vamos ver este lado do caminhão. Qual será o nome deste lado? Isso, crianças, esta é a cabine do caminhão, aonde fica o motorista e o passageiro. Aqui, logo atrás, de todos os lados, na verdade, olhem só, deste lado e deste outro lado aqui, podemos observar as rodas, crianças, observem só. As rodas, elas fazem com que o caminhão possa rodar, se transportando e também ele faz parte da tração do caminhão, pelo tamanho e pela quantidade de peso da sua carga. A tração é muito importante. E deste lado aqui, temos a carroceria. Como vocês já aprenderam, cada caminhão pode ter uma carroceria, um tipo de carroceria diferente. Este é o gado em pé. Mas observem só aqui, o que temos nesta carroceria? Não é nenhum gado. O que será que é? Vamos tirar aqui para poder observar. Olhem só, crianças, será que vocês conhecem? É uma forma geométrica. Qual forma geométrica é esta? Isso, crianças, muito bem. É um retângulo. Vamos colocá-la aqui ao lado. Vamos ver o que mais tem aqui neste caminhão. Um quadrado, crianças. Olhem só, vamos colocar aqui também um quadrado. O que mais temos aqui? Outro quadrado, crianças. Observem só, este é um pouco menor, não é mesmo? E aqui temos, você sabe o nome dessas formas geométricas? Vou colocá-las aqui. Observem. Isso, crianças, são círculos, são diversos círculos. Vamos contar quantos círculos temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco e seis círculos, crianças. Viram só? O que? Vocês também têm essas formas geométricas em casa? Que legal, crianças. Então, vamos aproveitar essas formas geométricas que vocês receberam e vamos fazer uma atividade? Vocês me acompanham? Vamos lá, então. Peguem suas formas geométricas que eu vou pegar aqui uma folha de papel. Olhem só. Eu vou colocar a minha folha de papel neste suporte aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui está a minha folha de papel. Olhem só. Certo? Vamos colocá-la aqui. O que vocês acham de nós fazermos a montagem, montar um caminhão nesta folha? Legal, não é mesmo? Então, vamos começar pela cabine do caminhão. A cabine, qual forma geométrica poderemos utilizar? Isso, crianças, o quadrado. Mas qual quadrado? O maior ou o menor? Isso, o quadrado maior. Vou pôr um pouco de cola e colar o meu quadrado aqui. Agora, crianças, acho que podemos usar já o quadrado menor, não é mesmo? Vamos utilizar o quadrado menor. Confiram se vocês receberam o quadrado menor. E vamos colar o quadrado como se fosse, olhem só, a janela do nosso caminhão. Agora, vamos utilizar o nosso retângulo. Que cor é o meu retângulo aqui, crianças? Isso mesmo, é verde. E o seu, que cor é? Hum, muito bem, pode ser uma cor bem colorida. Vamos colocar aqui ao lado do quadrado. Assim, o retângulo formará a carroceria do nosso caminhão. Olhem só. Agora, vamos utilizar um círculo para fazer a roda do nosso caminhão. Vamos colocar aqui, bem na cabine do caminhão. Olhem só. Agora, para equilibrar esse caminhão, precisamos colocar mais uma roda, não é mesmo? Vamos colar outra roda aqui. Mas, crianças, acho que está faltando mais uma roda, não é mesmo? Não vai dar equilíbrio na nossa carroceria. Vamos colocar mais um círculo para fazer a nossa roda. Olhem só, crianças, que legal! E conseguimos formar o nosso caminhão. Você conseguiu formar aí na sua casa também? Vamos contar quantas rodas tem o nosso caminhão? Vamos lá? Uma, duas, três rodas. Mas, crianças, será que os caminhões realmente têm três rodas? Não acredito que não. Observem aqui na bancada. Sobrou mais três rodas, não sobrou? Vamos contar uma, duas e três. Acho que devemos utilizar essas outras rodas. Se observarmos do outro lado do caminhão, olhem aqui a minha folha. Vou virar aqui do outro lado do nosso caminhão. Também precisa de rodas. E vamos colar esses círculos que sobraram aqui também. Para ficar na quantidade correta. Vamos colocar uma roda aqui. Outra roda aqui. E mais uma roda para dar equilíbrio, crianças. Agora sim, o nosso caminhão está completo. Vamos fazer a contagem da quantidade de rodas para ver se realmente está correto. Vamos lá? Uma, duas, três rodas. Vamos virar o nosso caminhão. Quatro, cinco, seis rodas. Agora sim, crianças. O nosso caminhão está completo. Muito bem, crianças. Tenho certeza que vocês conseguiram fazer o caminhão igual o meu aí em casa, não é mesmo? Agora, será que vocês realmente estão ligadinhos aqui na aula do Vem Aprender? Tenho certeza que sim, pois agora eu tenho um desafio para vocês. Vocês lembram que cada caminhão carrega um tipo de carga, não é mesmo? Então agora eu quero ver quem consegue me ajudar a carregar a carga no caminhão correto. Vamos lá? Deu olho na tela. Na tela irão aparecer três tipos de caminhões e também uma mercadoria que precisaremos transportar. Mas nós precisamos descobrir qual caminhão é o mais adequado para transportá-la. Vamos lá? Observem a mercadoria em destaque. Isso, temos um boi. Qual é o caminhão mais adequado para transportar animais em segurança? Muito bem, é o gado em pé. Leve o boi até o caminhão mais adequado. Agora temos uma pilha de pedras. Qual dos caminhões abaixo é o mais adequado para transportar todas essas pedras? Isso mesmo, o caminhão caçamba. Então, com o dedinho, leve a pilha de pedras até o caminhão caçamba. Na tela estão aparecendo algumas caixas. Parece que alguém está de mudança. Qual dos caminhões abaixo é o mais adequado para transportarmos as caixas de mudança? Isso mesmo, é o caminhão baú. Arrar-se as caixas até o caminhão baú. Muito bem, crianças. Vocês carregaram direitinho os caminhões. Parabéns! Muito bem, crianças. Estou muito feliz, pois vocês acertaram tudo. Parabéns! Vocês conseguiram realizar o nosso desafio. Agora, crianças, a minha aula está chegando ao fim. Eu preciso correr para o autódromo, treinar mais um pouquinho. Afinal de contas, eu quero ser uma campeã da Fórmula Truck. Mas vocês não saiam daí. Continuem ligadinhos no Vem Aprender, porque vai começar a nossa aula de inglês. Um beijo e até mais! Tchau! English for Kids Good morning, kids! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Estão ansiosos pela aventura dessa semana? Eu tenho certeza que sim! Kids, nossa aventura será muito longa e nós precisamos de um meio de transporte para nos locomovermos. Eu deixei um logo ali no estacionamento. Vamos comigo? Bom, meu meio de transporte é grande. Então, não pode ser a moto. Também não é o carro, kids. Pois o meu meio de transporte tem mais do que quatro rodas. Será que é o trator? Também não é. O meu meio de transporte pode carregar muitas coisas de um lado para o outro. Você já sabe o que é? Parabéns, kids! Quem disse caminhão, acertou! Olha a minha foto lá! Kids, este é o truck. O caminhão. O truck. Ele eu uso para carregar coisas dentro e fora da minha farm, da minha fazenda. Oh, D.J. É verdade que existem outros tipos de caminhões? Isso mesmo, Mel. Existem vários tipos de caminhões. Mas quem é especialista em caminhões é o Mr. Longgears. Vou deixar que ele explique para nós as diferenças dos caminhões, Mel. Olá, crianças. Ops. Melhor. Hello, kids. Eu sou o Mr. Longgears. O D.J. Júlio está certo. Existem vários tipos de caminhões. De trucks. Vou mostrar alguns para vocês. Tem o Fire Engine. Que é o caminhão de bombeiros. utilizado para atender as ocorrências, como apagar incêndios, resgatar pessoas ou animais. Tem também o Carpage Truck. Que é o caminhão que recolhe o lixo da cidade. Existe também o Fuel Truck. Esse é aquele caminhão que carrega combustível. Algo me diz que o Teacher Júlio vai conhecê-los mais de pertinho. Bye, bye, kids. Viram só, kids, como o Mr. Longgears é muito esperto e entende muito de caminhões? Bom, mas agora nós temos um problemão, kids. Este é o Mr. Johnson. E ele está pedindo help. Ele está pedindo ajuda. Ele é o driver deste fuel truck. Deste caminhão de combustível. Fuel truck. Mas ele não está conseguindo dirigir até o posto. Parece que ele precisa da nossa ajuda. Vamos ajudá-lo? Sim? Então, let's go. Vamos levar o caminhão até o posto, kids. Parece que muitas ruas estão trancadas. Ajudem o Teacher Júlio a seguir pelas ruas que estão abertas. Vamos lá. Para onde vou? Aponta com o dedo aí na tela para a rua que está livre. Isso. Vamos para lá. E agora, crianças? Tem certeza? Tudo bem. Deixa eu ver. Isso mesmo. Esta rua também está livre. Vamos por ela. Aponta mais uma vez com o dedo para a rua que devemos ir. Lembrem-se que é a rua que precisa estar livre. Parabéns, kids. Vocês escolheram a rua certa. Mais uma vez. Chegamos no posto. Pronto. Vocês são muito espertos, kids. Obrigado. Conseguimos, kids. Chegamos a tempo no posto. Mas agora temos um outro problema, kids. A minha amiga, a Miss Bullock, está com um problemão. O motorista do garbage truck, do caminhão de lixo, do garbage truck, ainda não chegou. E alguém precisa dirigir o caminhão para recolhermos o lixo da cidade antes que comece a atrair animais e cheirar mal. Vocês ajudam a Miss Bullock? Sim? Então, caminhão de mim, kids. Vem comigo. A cidade está cheia de lixo. Vamos recolher todos. Quando o saco de lixo aparecer na tela, pule para o lado em que ele cair. Assim, vocês nos ajudarão a recolher, kids. Vamos lá. Dirigindo, dirigindo. Eu vou dirigindo. Olha o lixo, kids. Pula. Isso. Congratulations. Parabéns. Pegamos o primeiro. Presta atenção aí na tela que tem mais. Dirigindo, dirigindo. Pela cidade eu vou dirigindo. Olha lá mais um. Vai, pula. Isso mesmo. Mais um lixo recolhido com muito sucesso. Continuando. Eu vou dirigindo. O meu truck dirigindo, dirigindo. Lá vem ele. Pula para o lado certo. Muito bem. Very well. Conseguimos recolher todo o lixo, kids. Vocês foram muito bem. Obrigado. Ufa, kids. Recolher todo esse lixo me deixou muito cansado. É sempre importante lembrar, kids, que lugar de lixo é sempre no lixo. Agora, eu encontrei o Mr. Armstrong. E ele é o motorista do Fire Engine, do caminhão de bombeiros, do Fire Engine. Parece que existem algumas ocorrências na cidade e ele precisa da nossa ajuda. Vamos ajudá-lo? Vamos ajudá-lo? Então, let's go, kids. Temos que atender as ocorrências, kids. Vamos primeiro para o resgate. Let's go. Parece que aquele gatinho está preso lá em cima daquela árvore. Vamos ver o que temos lá no Fire Engine, no caminhão de bombeiros, que podemos usar para tirar aquele gatinho de lá. Kids, temos um machado. Temos também uma bangueira. Parece que temos uma escada. Me ajudem a pensar. Se o gatinho está lá no alto, o que poderemos usar para subir até lá? Será o machado? Não, kids. O machado é utilizado para cortar coisas, não subir. O quê? Vocês disseram escada? E isso? Com a escada, poderemos alcançar o gatinho e então tirá-lo da árvore. Conseguimos, kids. Todos estão de parabéns. Vamos para a outra ocorrência, a do incêndio. Crianças, parece que aquela casa está em chamas. Precisamos apagar. Vamos até o Fire Engine, no caminhão de bombeiros, para ver o que podemos utilizar. Temos a escada, que utilizamos para resgatar o gatinho. Temos o machado e temos a mangueira. Será que agora podemos usar o machado? Não, kids. Vocês têm razão. O machado é feito para cortar. Vocês prestaram muita atenção. Parabéns. Então, nos resta a mangueira. Isso mesmo. Com ela, podemos atirar água no fogo e assim apagá-lo. Muito bem, kids. Conseguimos. Apagamos as chamas e terminamos de ajudar o Mr. Armstrong. Ufa. Essa foi por pouco. Nossa. Kids, eu acabei de receber uma mensagem da Teacher Eli e ela está me convidando para assistir a uma corrida. Bom, enquanto eu faço o agendamento da minha entrada, o que acham de repetir algumas palavras que aprendemos hoje? Sim? Então, let's repeat, kids. Let's repeat. Let's repeat. Fire engine. Fuel truck. Garbage truck. Again. Fire engine. Fire engine. Fuel truck. Garbage truck. Bye, bye, kids. Eu e a Mel vamos para o autódromo para assistir a uma corrida. Se vocês também querem assistir, não percam o English for Kids de amanhã. See you. English for Kids. E aí E aí E aí E aí